Acesso modas, olha o que tem de coisa pra você. Ai, 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 você vai fazer a festa, acabou de passar um casaco e falar Ah, é você que faz a gente gastar dinheiro, não foi? Ah, faço gastar dinheiro nada, faço pra você economizar, ficar feliz, ter coisa bonita, não é? Nessa loja você vai sair muito feliz. Olha, moletom, o com faixa é quanto? R$4,99. R$4,99 e sem faixa? R$5,99. Olha que barato, gente, infantil. É R$3,99. R$4,99 até o R$12. Que barato demais, essa blusinha aqui de moletom. R$6,99. R$6,99. Olha essa jaqueta aqui infantil, gente, importada, né? Isso. Olha que gracinha, coxoado. R$17,99. R$17,99 é um preço muito legal e eles ficam quentinhos e felizes, né? Tem as marinhas também. Soft. R$15,00. R$15,00, blusão em soft, bonito, né? Já deu um monte de preço, né? Já passou a 4 preço, mas eu vou dar, sabe, gente, porque não dá. Olha que coisa bonita essa parte, um veludo importado, gente. É linda. Quanto sai uma dessa? R$34,99. R$34,99. R$34,00, bom, R$35,00, né? E olha, compra essa cima de R$50,00, eles vão fazer em duas vezes. Adorei essa de veludo. E vou terminar nessa calça aqui, que é importada também. Tem tamanho PMG, feminina. Isso, masculina. Masculina e feminina, ou só masculina? Mas não tem problema de tamanho. Ah, tá. Por quanto? R$9,99. Mentira. R$9,99? Que bando, bando. Minha ficha agora ficou lá no fim. Então eu vou fazer o seguinte. Corre, cadê minha ficha? Cadê minha ficha? É, né? É, a ficha. Tá onde? Tá onde? Gente, é impressionante. Eu e essa ficha é uma longa história de amor. Vou fazer um longa metragem. Crise e sua ficha. Acesse o Mundo. Promoção até sexta, dia 5. Todo dia aberto das 8 às 18. Feriado abre com a Cônico Martins, 54. Um bom retiro. Telefone é 223-0821. A primeira travessa é da José Paulina. É fácil demais. Vem aqui. Você vai ser bem atendido. Você vai adorar. Porque fora isso, tem um monte de coisa. Mas eu até me vou falar que é bom, né? Fica bem. Sempre acaba quando eu tô falando. Eu tô fazendo muito.